Petistas anunciam a vinda de Lula à Fortaleza amanhã, mas é um anúncio assim com uma certa insegurança, não parece firmeza nesse anúncio. Por outro lado, pessoas ligadas ao ex-senador Eunício Oliveira dizem que Lula vem ao Ceará amanhã comemorar o aniversário do ex-senador Eunício amanhã, 30 de setembro, completará 70 anos de idade.